e fala galera fala pessoal ricardo souza vamos para mais um vídeo pessoal e hoje pessoal vou estar mostrando para vocês aí uma estaquinha pessoal que eu fiz é usando o benefício da geladeira pessoal tá vamos lá para mais um vídeo rodo vt aí pessoal vamos aqui ó vou abrir aqui eu vou passar isso aqui para só pegar essa vou abrir aqui para pegar essa está aqui só um instante vou abrir aqui para tirar essa aqui dentro da geladeira aqui pronto aqui ó pronto tá aqui pessoal coisa linda enraizada linda geladeira só que não isso aqui é só uma brincadeira então paliativa é que tá falando pessoal é mais pessoas é se eu sentar aqui para ficar melhor mais pessoas é enviando muito comentário aqui tá muitos comentário aí vou deixar uma coisa bem clara aqui pessoal quando eu criei esse canal aqui o intuito do canal todo mundo sabe aí pessoas que servem desde o início o meu projeto era o projeto é o projeto que era até o nome do canal era cozinha e horta tá tem um projeto aí tem eu tenho um meu blog chamado cozinha e horta ele tá na na berlim daí que eu desativei ele teria ele doar mas ele existe tá existe o canal então tá desativado mas existe o canal cozinha e horta em breve eu vou estar ativando ele aí tem a página também está desativado tá tudo desativado tá no lugar antes quando eu coloquei o cozinha e horta eu tenho a parceria com uma pessoa que o projeto da gente é um projeto orgânico orgânico para vender produtos orgânicos tá e e temperos seja temperos é daqui da região e tempero de fora é temperos importados etc era cozinha e horta tem o projeto projeto todo no segmento tanto é que eu dei uma parada aí no nos vídeos aí vou dar continuidade aí a medida do possível vou voltar para fazer nos vídeos aí deu uma diminuída grande a parou de chover a chuva atrapalhou aí o projeto da gente porque o projeto lá que você pode desde 2014 desde a época que eu estava na casa Bahia ainda o trabalho trabalhava de vendedor lá que eu tenho esse projeto aí que eu ia fazer junto com o meu pai uma uma um partes o pai ia no sítio lá ia comandar lá uma parte e eu ia ficar na parte de vendas e uma pessoa ia tomar conta lá do projeto mas o que acontece meu pai ia falecer tá e a coisa desandou um pouco a pessoa que ia fazer o cozinhota comigo também desistiu e eu fiquei sozinho então eu vou continuar do pão maior tá com o ricardo souza para não parar certo para não tá parando aí o qual é a idéia do meu projeto assim a idéia do meu projeto era essa aqui não tem que saber lá atrás você deu olhar nos vídeos antigos aí vocês vão ver que era pegar sementes tá sementes é fazer as mudas germinar tal é depois mostrar o andamento e mostrar na 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 sede lá na no sítio mostrar a gente tá já frutificando a gente produzindo etc um projeto todo é isso aí era não vai ser que eu vou botar em prática esse projeto aí o projeto orgânico é um projeto bem a gente recuperou a nascente não tinha nascente recuperou já tem de onde retirar água para o projeto é um projeto é bom para só uma coisa que vai tanto trazer benefício para mim quanto para sua família que a gente vai levando produto de procedência sem agrotóxico sem 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 enrolação nenhuma tá é o alimento tudo todos naturais tá parou de chover agora a gente vai dar vai estar mais presente lá no sítio tá sair pode ter certeza eu tô vendendo um imóvel que eu tenho e eu vou investir também no projeto porque eu sei que vai dar certo mas qual o final da desse vídeo aqui sobre uma pessoa me pergunta aí tá sobre isso aqui eu vou estar aqui que é feito dentro de uma geladeira aí que o cara coloca uma estaca dentro de um jornal enrola aqui está com o jornal tá e depois molha para deixar passar dois dias dentro da geladeira lá tá depois de dois dias você retira esse esse essa estaca de jabuticaba põe dentro do aí do bê aqui do hormônio aqui tá nela a ponta do hormônio e depois de finca lá na terra tá no barrigueteu lá e é uma mão de obra danada tá o afinal da descana pessoal não era fazer isso aqui tá como eu disse desde o início eu saí do foco eu saí do trilho também chovendo eu preso mais em casa e e eu fui eu fazendo alguns vídeos sobre germinação sobre mostrando o procedimento o andamento da das mudas algumas pessoas pedindo para fazer para vocês fica até o final que é interessante esse vídeo aqui e eu vendo aquilo ali eu fui postar um vídeo e eu fui ver depois o vídeo como ficou legal tal e na lateral aqui tem outros vídeos que falam sobre está aqui eu já falei no outro vídeo sobre está aqui as fósseis e eu não conheço está aqui poxa eu qualquer que não conheço está aqui eu sabia que era diferente eu fui ver aquilo ali eu vi o cara lá pegando o pó dele lá e simplesmente a isso aqui funciona papapá papapá põe aqui põe ali põe acolá aí pão não vou me estender muito nesse assunto não que eu já tenho o vídeo falando sobre esse assunto tá mas o cara põe aqui e por aí vai rapaz eu vou dar uma olhada nisso aí e ver se tem procedência até alguns amigos produtores tá o meu distante de mim eu fiquei sem sem uns eu conversei para o telefone falaram que não não funciona funciona mas não é em todos em todas as 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 frutíferas o meu amigo Zé Mendes que ele tem um morto ele faz produção também esse cardinho algumas com isso que você consegue outras bem difícil mas bem difícil mesmo você usando o tal do enraizador aí você vai vai quebrar a cabeça e e e você vai ter necessidade de estufas é é é muito cuidado é que nem criança tá tá certo mas aí você vai ter que adquirir técnica etc e para resumir tem que ser técnica não tem esse negócio de geladeira assim bom eu fiz o está aqui e eu abordei lá atrás no outro vídeo foi sem estaca de 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 meu deus de acerola não pegou nenhum e usando o ib aqui o hormônio tá depois eu comecei a testar em raizadores que tinha na internet eu saí pesquisando canais e sites blogs embrapa você imaginar de 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 aqui em raizador que eu já falo nos vídeos aí eu testei todos o que você imaginar de em raizador que existia aqui no brasil eu testei todos eles todos eu falo com com procedência isso aqui tá que eu já mostrei aqui no canal aqui vários tipos de raizadores aqui você sabe muito bem o último que eu testei o último que eu testei foi o de batata doce tá que eu tô testando ainda aqui tá tá já tem alguns vídeos aí eu desenvolvi aqui eu descobri que serve como em raizador e até outros canais já também estão fazendo também tá esse em raizador eu tenho depois que eu fiz o que eu falei eu não era não era não era o intuito do meu canal fazer está aqui mostrar está aqui que eu não tenho nem tempo para estar fazendo isso aqui pessoal tempo nem tempo eu fiz porque eu achei interessante porque uma muda uma muda vamos supor uma muda de jabuticaba com a muda de jabuticaba sempre 70 reais tá ela feita por enxerto e eu comprei uma só que é pesado para mim eu quero comprar 10 aí vai vai para mim e e setecentos reais é difícil para quem eu cara tá começando é complicado aí você tem que comprar aos poucos eu vou fazer está aqui eu vou ver se eu consigo de 10 eu consigo uma duas três que para mim eu consigo conseguir o galho está mais viável né e o enraizador é depois que eu fiz esse procedimento que eu fui ver que eu quero não tem muita farsa muita conversa muita coisa errada que eu fiz aí eu fiz um vídeo da estaquias falsa eu comecei a falar sobre estaquias primeiro foi sobre realizador depois eu abordei o como estaquias falsa verdade ou mentira tá lá no abordar um vídeo que é longo é 25 minutos mas é bem interessante ele tá que foi um dos caras me enganar alguns canais aí feitos aí que ficam mentindo ele me enganaram e eu caí na onda dos carinhos sair fazendo aí quebra na minha cabeça mas depois eu vi a faça não demorou muito tempo não via fácil eu vi por exemplo estaquias é com raízes falsas aí feita por semente que eu conheço não vem a mim querer me enganar a vida em ordem de coco é dentro de pirona etc e resumindo depois que eu fiz esse vídeo aí que eu não me arrependo de ter feito esse vídeo jamais porque eu fui uma coisa que fizeram o físico para mim um desabafo meu não foi para e também para mostrar para vocês aí que o negócio aí tá 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 errado tá sair devia ter mais fiscalização sobre isso aí tá infelizmente não tem aqui o brasil todo mundo porta é o que que é diz o que que é e todo mundo acredita problema é esse aqui liga-se do passado dos nossos políticos né mas vamos lá é depois que eu fiz esse vídeo rapaz chegou antes um pouquinho tava o enraizado a escata um postando o comprava o aib aí é falsificado e estavam postando na caixa eu apaguei números e números mensagens aí a porque fulano então batendo até papo no meu canal que não tem nada a ver né quem não comprou e não recebeu tudo bem tá 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 beleza tudo bem e aí tudo bem tenho nada a ver e então nada a ver com quem tá vendendo porque eu tô vendendo aí tá aí é o comércio tá aberto aí para vocês aí compra quem quer e e é isso aí né e vendo quem tem aliás vende quem quer e compra quem não tem juízo né mas vamos lá novamente aqui volta na porta e depois disso aí a pessoa chegar inúmeros mensagens Ricardo isso aqui funciona em casa aquilo ali funciona eu como que eu fosse algum algumas o aquele sombra né que desvenda a mágica dele do povo muito útil no meu canal não era bem sair velho certo não era bem sair não queria jamais fazer isso aí tá agora que a galera deve fazer a coisa correta ensinar a coisa correta que ele 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 mesmo não conseguem fazer está aqui eu tenho certeza absoluta eu digo com toda é com toda a sinceridade eles não sabem fazer essa galerinha que tá fazendo essas estacas aí eles não sabem se quer enraizar um pé de roseira eu duvido isso eu dou minha cara a tapa porque as estacas dizem todas compradas o que eles têm aí mas aí chega aqui ó o Ricardo eu não sei pessoal se é que é cela ou que essa ele manda aqui Ricardo está aqui na batatinha eu fiz duas está aqui não deu certo tá 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 lá como é esse aqui é na batatinha verdade eu mentira que fiz também dizendo que a faça também tá é o everton lima é tá perguntando aqui sobre o forte enraizador e como usar eu já entrei em contato com ele o bom pensador aqui troca muita ideia com esse menino aqui nesse canal que me dá muita dica aí tá eu também ele ele é o seguidor do canal de eu passou uns de cair sobre estaquia de abuticaba que eu nunca tinha feito, tá em testa aí, tá? O Marcos Souza aqui, é verdade, se colocar estacas na babosa, enraíza, tá? Isso aí eu vou chegar mais na frente. Tiago Santos aqui perguntou pra mim se o enraizado de tiririca, se ela é verdade ou é mentira, se a conversa não é verdade, eu falei pra ele, tem contato que é verdade, isso aí já foi até pauta do Globo Rural, se você olhar aí, Globo Rural, falando sobre a tiririca, sobre produtores de estaquia, isso aí é verdade, não tem, me faça, e eu vou falar os enraizadores que funcionam de verdade aqui, a Edna Costa pergunta aí, isso aqui é um resumo aqui, porque eu peguei alguns, não peguei todos, que é muita coisa, se eu fosse falar aqui, eu tinha que ficar mais de hora aqui falando, a Edna Costa pergunta sobre a temóia aqui, se germina, como se germina, se é fácil e tal, eu tenho um pezinho aqui de a temóia aqui, pode ver que é a temóia aqui, eu tenho muita germina lá no quintal, eu vou fazer o vídeo aí pra mostrar, tem já germinado, já tem um pezinho, algumas nascendo já, bom, o que é que eu vou dizer pra vocês agora, que nem eu falei, o meu projeto é isso aqui pessoal, semente tá, estaquia, pessoal, a geladeira começou a funcionar aqui, estaquia pessoal, é técnica, mais uma vez, eu vou repetir novamente pra vocês, não existe essas, esses caras, eu vou dizer a você, onde é que eles, outro dia eu metei na cama ali, disse, meu Deus, onde é que esses caras tiram essas, essas ideias mirabolantes pra tá fazendo, pra tá enganando as pessoas, onde é que eles tiram essas ideias, essas coisas, e eu fuçando ali, porque tem que ter um, tem que ter um mentor nisso aí, um cara que tem a cabeça pra tá trazendo essas ideias mirabolantes aí, mas aí, eu deitado ali, um certo dia aí, eu comecei a fotocar uns canais aí, e rapaz, e eu vi uns canais indianos, canais da Índia, eu vou até, vou ver se eu consigo aí, vou deixar, vou ver se eu consigo, vou deixar o link embaixo aí, dá uma olhada aí pra vocês verem, é onde é que tem, agora eu vi onde é que eles tiram as ideias, eles pegam lá, dos canais indianos que tem vídeo que tem 13 milhões, 10 milhões, outros milhões de visualização, aí copiam aqui, e pior que colou, né, aqui, aí são vídeos de coco, dentro de chuchu, dentro de babosa, dentro de, 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 de certas coisas, e pode, pode crer que vai vir, vai chegar mais coisa aí que eu vi, ó, tem, tem vídeo dentro de maçã, tem um vídeo com sabonete que já tão fazendo, é verdade, gente, tem um cara aí, já tá fazendo um estaquido com um sabonete, não ouve falar de amarga, deixa quieto, um, 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 é, é, velho, é isso, um sabonete, um, tá fazendo um vídeo dentro de um sabonete, bom, mais uma vez, eu vou falar pra você, eu não vendo muda de planta, eu não faço estaquia, eu faço pra teste, porque eu vou fazer, eu faço produção de mudas pra mim, não é pra vender, é pra mim, pra o sítio, mas a, a, é eu fazendo, desenvolvendo as coisas e mostrando pras pessoas, entendeu, pessoal, tá, isso é que eu tô fazendo aí, isto aqui se faz, pessoal, aqui, ó, na areia, tá, na areia, aqui, ó, ó, aqui, ó, o broto aqui, eu mostrei a se estaca há pouco tempo, ó o monte de broto que ela tem já, ó, eu mostrei só os brotinhos, ó, como já tá, toda brotando, tá vendo, ó, ó, tá vendo, ó, ó, aqui, ó, cheio de brotinho, sabe quanto tempo tá isso aqui? Tem, tem, mais ou menos, mais de um mês, 16 do 6, aliás, 16 do 7, vai fazer, vai fazer um mês, ó, ó, a quantidade de brotinho que tem, só, essas estaquias aqui vão fazer 60 dias de jabuticaba até aqui, ó, eu tô usando todo o recurso possível pra elas, tô usando aqui forte nenhuma, tô usando calda da batata nenhuma e tô usando até o aibê, eu já usei aqui, ó, e o cara põe dentro da geladeira e enraiza rapidinho, que já mostra a muda ali, toda bonitinha, pô, pega o galho aqui, agora eu desafia eles aí, que vocês estão fazendo isso aí, pega o galho aqui, mostra o galho que eu faço aqui, ó, pega o galho, põe lá dentro da geladeira, põe dentro do seu produto, eu quero vê-lo enraizado, o galho que você mostrou, agora você pegar aqui, mostrar a muda feita aqui, ó, eu fiz isso aqui, e pegar a ponta e botar na geladeira e depois mostrar aqui já feita, aí é diferente, aí todo mundo faz, aí eu faço, porque se isso aqui fosse verdade, já disse a você, eu tô testando aqui, ó, são 60 dias aqui, não morreu, tá do mesmo jeitinho, tá verdinho aqui, tá? 60 dias, não morreu, se isso aqui for verdade, se nascer, eu vou esquecer tudo que eu tô fazendo aqui, e vou fazer estaquia de jabuticaba, porque uma muda dá 770 pau, e o povo paga, tá? Vou viver só disso aqui, eu não tava quebrando minha cabeça, não, eu vou fazer só estaquia de jabuticaba, vou comprar você que tem uns pés aí pelado e é só erra, certo, galera? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, cuidado aí com a galera que anda fazendo esse tipo de coisa aí, não acredita não que isso aí é tudo fácil, quer fazer estaquia, treina, curso técnico, treina com os caras aí que fazem de verdade, não vai enfiar a estaca de lixo e daquilo, não, que isso aí é tudo balera, tá? Estaquia se faz de daria, ou você vai escolher, ou você acredita no técnico agrícola, no jeiro agrônomo, ou você vai acreditar dentro da geladeira, dentro do coco, da dipirona, da babosa, aí eu já dei bom recado, né? Aí fica o seu critério, a sua escolha. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fica com Deus e até a próxima.